Diz aí galera, a The Music, amigos da música, vamos juntos nessa parceria, Flores em Vida, Zezé de Camargo e Luciano, música Papi de Linha, eu quero as Flores em Vida, Elvis Corbett, Daniel, aqui no A The Music, não há saudade depois, vamos juntos nessa parceria, e seu carinho pela vida fora, antes que o fim, para entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção, é certo que um certo dia, a vida me separe em alguma estação, Quero Flores em Vida, seu sorriso vai iluminar, as lágrimas de despedidas, não estarei por perto, para enxugar, Vamos lá, canta The Music, eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor, yeah. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor, yeah. Do nosso amor. Eita sofrência, vamos lá, Daniel, é isso aí galera, vamos lá, vem com a gente. Quero flores em vida, seu sorriso amém, iluminar, as lágrimas de despedida, Não estarei por perto, para enxugar, não estarei por perto, para enxugar, vamos lá. E eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor, yeah. E eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor, do nosso amor. É isso aí galera, quero flores em vida. Colhidas no jardim do amor, romântica, é só aqui, sucesso, é só aqui, a The Music, amigos da música, top tamo junto.